Música de abertura Música de abertura Música de abertura E aí Galerinha, aqui o Fala Que Eu com a Toro, e eu queria uma vez um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Eles vão trazer este jogo que é um jogo É meio que enterrosinho daqueles clássicos antigos né, mas é um pouquinho diferente ele, mas é bem ter aquela pegada dos antigos mesmo, é, vou estar jogando pela primeira vez então vamos lá, vamos conhecer esse jogo, a experiência completa, completa né, melhor né. Pierre, eu não posso, eu não posso, eu não posso tomar esse suit, você vai precisar também, eu não me sinto certo, você vai comigo. Me. 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 Começou, hein? Não, deixe-o alone. Ah, isso é um sonho de novo. Beleza. É perspectiva. É bem que estilo clássico mesmo. Esse ursinho aí, tá bem suspeito, hein? Tá pra gente poder ver. Tá, a gente tem a câmera um pouco mais perto. Óbvio, né? Eu esqueci de ouvir o Pierre. Ele sempre usava efeitos loucos na sua guitarra. A coleção de tape Pierre. A Insomnia seria uma boa excusa de colocar em ordem. Pode até encontrar alguma da música que ele fez para mim. Eu poderia usar o conforto. Hum... Tô vindo dali... Você corre mais rápido? Não, parece que... Não, parece que... Hum... Tem alguma coisa? Pra fabricar munição. Hum... Não... Talvez depois. Que coisa é? Tem alguma coisa? Eu posso mostrar e eu posso mostrar outro lado. Oh, eu posso mostrar uma coisa. Eu posso mostrar o modo sim. Aqui, olha. De onde você vai, Elise? Eu posso sair sem meu... o jogador da minha... E aí E aí E aí Você vem comigo, meu amigo Isso seria ruim sem você Hmmmm Pokémon Hmmmm Hum, pão e músculo. Tá. É tão brilhante aqui. Eu poderia usar um vaso para limpar o vaso. Opa. Minha vida se tornou em um item. Por um lado e por um lado. Ficamos na mesma pista. Aqui eu não posso ir. Esqueci alguma coisa aqui. Banheirinha. É bom manter alguns rituais. Querido Toothpaste, você é respiratório. Eu poderia usar um bom chão, quando esse sentimento de ser observado vai parar. Pierre, especial mess room. Eu não acredito que um pode ter tantos trinkets. Eu me lembro de que ele se encaixou uma vez, quando a eletricidade abriu na cidade. Oh, esqueci que eu encontrei esse antigo jornal em torno da cidade ontem. Aparentemente, eles instalaram um generador secundário no antigo de luz de luz de luz de luz de luz de luz. A extra-cântica poderia me ajudar na minha procura dos outros habitantes. Vamos ver se eles não aproveitaram o cenário. Eu não acredito que nós mudamos com todos esses livros. A pior parte é que, provavelmente, nós tínhamos double. Hmm... Precisa pegar minhas coisas primeiro. Apenas eu sei que eu sempre posso encontrar as coisas que eu deixo aqui. Opa! Baú. Então a gente tem um inventário, né? Ah, beleza. Temos o bracelete, temos munição... E outra munição. Beleza. Se eu tiver você, eu vou deixar o bracelete. Eu prometo. Um novo. E um surpreendimento para ficar ocupado. Depois de cada estima, tudo que você tem que fazer é recolher de luz. Precisa. Precisa. Hum... Eu tô interagindo com isso aqui, galerinha, pra... Pra ver se a gente... Tem alguma coisa, né? Um amigo indivíduo. Seria fácil ficar perdido sem ele. Beleza. Caderno. Objetivos. Vá pro farol. Minhas pertences. Eliminar o farol. Uma pequena perfeição para a rua. Beleza. Eu esqueci de que estava aqui. Bem, agora eu posso limpar a primeira. Tem nada aqui, não? Não. Tem nada aqui, não? Não. Tem nada aqui, não? É, provavelmente. Tá seco agora. É... Se tiver inimigo aqui, eu morro, hein. O antigo proprietário tinha que fazer um monte de tinkering para arrumar esse tipo de mal. Com todas essas estrelas, o anterior tenor não sabia o que fazer com toda a árvore que saiu de caos de árvores. Não podemos abrir sem eletricidade mais estabilidade. Não há nada interessante nesta velha garagem, de qualquer forma. Sobre-se. Sobre-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 já tomei dano ali at the edge of this cliff stands the famous flower house of st. Axel it was given by its owner to the village which still contributes to maintaining the quality of its gardens still inhabited the building is regularly open for heritage events apparently someone was moving when everything stopped peraí a travadinha this door can be unlocked from the other side ah claro nada é fácil this door has no handle ah opa o attention following the latest storms the coastal path is damaged certain trees marked with an orange cross presents a risk of falling on hikers and must be felled these can fall due to the slightest gust of wind the village really isn't investing in its infrastructure and storms make it even more problematic o 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 que é isso? Essa árvore foi fechada para ser fechada. Poderia fazer uma boa ponta. Não consigo romper isso com minhas mãos. A espécie de luz! Estou ficando em perto... O que está acontecendo? Não, não é? Não... Não é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá, então eu acho que só se eu descansar vai recuperar o sangue, mas descansar ali gastam umas duas horas, né? E eu tenho que estar em casa antes das oito. Tempo em que é precioso. Mas dois salvos, hein? Vou pegar o machado, né? O jogo, galerinha, não é aquele grafo, aquele negócio todo, não. Diz quando ele dá umas travadinhas, uns gargalos assim aí. Mas... Ah, legal. Ela controla o tempo. Hum... Ah, não parece que eles se abençoe. Hum... Psilocybe fósforo, reconhecido por sua roupa fósforo. Ela fez sua aparência há pouco tempo na região de St. Exel. Com sua capacidade de crescimento de lamento, ela é capaz de crescer em um dia. Certo, eles podem ser gostados por alguns cães de costas. Hum... Interessante. Talvez eu possa cumprir algumas dessas. Essa porta pode ser deslizada do outro lado. Claro. Óbvio, né? Tem muitos lugares de salvo, hein? Se tem, que a gente vai morrer, hein? Pálvora. Isso é bom, hein? Tá, então a gente vai ter negócio pra craftar, né? Tem que lembrar de mexer com a câmera. Não, não. Alguém perdeu o circuito. Você está enfrentando a porta de fios, encontro componentes elétricos... Você está enfrentando a luta de luz do nome Le Cran. A luta de luz foi construída em 1835, um barco direcionário veritable para os saílios da costa de St. Exel. Foi, mas não foi decomissionado em 1983. É apenas em 1988 que o Le Cran foi colocado em serviço de novo, reclamando um generador hidráulico que suporta a luta. Se deu aquele número ali, com certeza foi alguma coisa, né? Parece que alguém veio apenas para esse incrível espectáculo e esqueceu seu bicicleta. Mas essas coisas não foram aqui antes do ataque. Accesse para a cima da luta de luz é abençado. de luz é abençado. Não é certo. Por que tinha que ser tão horrível? Como a leitura de luz é luz? De modo geral, muitos executores foram colocando de luz elétrica. O tempo que esperamos por recibir mais. Nós mantivemos o último dentro do equipamento. No tempo, não hesite a usar o mesmo em diferentes portas. Um pouco desesperado para uma casa de luz. Estas câmeras vão até o vento. Temos um bo TRALECHA RELÍخ. Temos os circulos mais de um dazo, mas thereof. Estou indo a pedir a estelação ao invadir a casa de کia da cidade. Estou a estar longe de um dos cintos. Estou a ter tinta para o outro lugar para todas as t tardas. Ah, claro. Opa. Esse panel parece monitorar a pressão dentro das turbinas, apenas a primeira parece estar funcionando corretamente. Hum... 25... Algum código também. Consertar a pressão. Uma coisa que eu percebi é que quando a gente coloca a mira, ela fica parada, ela não se movimenta. É bem... os antigões mesmo. Opa! Pólvora. Muito obrigado pela pólvora mesmo. Opa! Pólvora, a edição e a monitoramento tem todo o trabalho está listado pelo agosto. As algo escrito aqui também. A gente pode arrumar os取ados para as próximas semanas? O sistema Niklas? É provavelmente onde a més ás Eu posso, provavelmente, retornar o sistema daqui, uma vez que a pressão seja fixada. É um pouco para apenas uma casa comum. Beleza. Então, eles tinham que fazer espaço para essas máquinas? Eles não parecem que pertencem a uma casa de luz. Boa coisa que ninguém pode encontrar aqui. É completamente escuro aqui. Boa coisa por aqui. Não. Opa. Ah, tá. Tá. Turbina 2. Ali tem 75. Ali é 55. Uma foi. Esse cara, o outro ali, vou ter que colocar 25. Não. É, precisa dar uma válvula, né? Está completamente escuro. Está completamente escuro. Está completamente escuro. Não dá para pegar nenhuma dessas? Não. 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 Mas, onde é que está essa válvula? Eu não peguei ela. É, eu não peguei essa válvula, não. O local de polícia aparentemente suspeita que o culto já começou a massurar pessoas. E é, verdade, curioso, que tantas pessoas desaparecerão sem deixar uma nota. Se tiver uma válvula aqui Tem alguma coisa aqui, não dá pra ver. É escuro pra caramba. Tá. Tá com certa pressão, mas tem que achar a válvula. Onde é que tá essa válvula? É, tô ligado que eu tenho que mexer, né? Eu acho que vou ter que subir. Isso aqui não dá pra mexer. Isso é completamente chato... É completamente chato! Então, aqui é onde a eletricidade de St. Expo é gerada, a turbina não deveria ser muito longe. Parece que há muita segurança para a manutenção simples. Esta válvula está fechada. Aparentemente, há múltiplas pessoas estão trabalhando aqui. Deixe-me ver quem está aqui. Dez e pouco. Ok. Então, agora, eu preciso fixar essas câbles coloridos em ordem. Ah, tem ordem ainda? Tá, mas não dá para saber. Peraí. Dez e vinte. Ah, tá preto, branco, amarelo e azul. Preto. Branco. Ah, isso aqui é 240. Tá. Hum. É um pesozinho, né? Tá, deixa eu pegar. Ah, eu tenho que deixar ele ali para poder abrir. Tá. É. Não está, né? Mas podia correr um pouco mais rápido, hein? Eu tenho que ver isso. É um pesozinho, né? Eh? Ah... Ah! 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 É uma habilidade interessante, hein? Apesar da moça que os protestantes deixaram atrás, você ainda está oferecendo conforto, não é? Como sempre, né? Leu errado e... E ela pode ser que ela ficou presa nessa ilha, né? Este é um dos lugares de contemplação em Saint-Excel. Foi vandalizado apenas antes de tudo irá abaixo. Já tinha uns barcos aqui? Franck, no 19 de março de 1967. Franck, no 19 de março de 1967. Só uma destinação para você? Minha bagaça. Beleza. Ah, podemos arremessar o item. Eu não quero arremessar nada, eu quero... Opa! Ela fica muito paradona. Beleza. Daí eu não achei válvula nenhuma aqui, não. Ele está muito bem escondido. Deixa eu ver o nosso relógio. Deixa eu ver o nosso relógio. Ali não tinha nada. Não agora, né? Tá bom. Espera o nosso disjuntor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me parece que... Opa! Que este jogo não está... Preciso de uma... Otimizada. Que o jogo é até interessante, mas... Preciso de uma... Otimizada. É o mesmo otimizada aí. É esse. Esclareza! Aparentemente. Available em todas as forças de maio. Eu gosto desse飲ro. Hum. Eu precisava disso. Eu espero que a polícia não me encontre com esses cachorros. Aqui não tem nada, vou lá em cima. Esta porta não tem um atalho. Esta porta pode ser unlocada da outra parte. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Música Música O que é isso? E aí E aí Opa Esse numpad não funciona Como a maioria das coisas na cidade, ela está pertencendo de água Como assim em cidade falta energia? Ah O trem está dando Algumas coisas só que não está tendo energia, né? Ali está fechado Tá Deixa eu visualizar aqui Ah legal, está fechado A corrente é febre nesta parte da cidade Sem o generador adicional A maioria da eletricidade é muito instável A corrente é febre nesta parte da cidade Sem o generador adicional A maioria da eletricidade é muito instável A corrente é febre nesta parte da cidade O que está acontecendo? A corrente é febre nesta parte da cidade Sem o generador adicional A maioria da eletricidade é muito instável Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Com câmera? Ok E... Dando a máquina Onde? Onde, fico A corrente é febre nesta parte da eletricidade A corrente é febre A CIDADE NO BRASIL I read that the mayor of the village had installed underwater turbines connected to the building, which are capable of producing electricity thanks to the movement of the sea. This has enabled the village to gain autonomy and to overcome the failures of the general electrical network. Anyway, I think it would be worth going to take a look at the lighthouse. Because if the turbine system is damaged, it could explain why some electrical equipment is out of order while others are still working. I'll tell you what I found. I'll tell you what I found. I'll tell you what I found. Eles me amam como um animal. Eles têm tomado uma forma humana, mas não há nada humana sobre eles. Não pode abrir sem mais eletricidade de estabilidade. Não tem nada interessante em este grande garage, de qualquer forma. Eles vêm de nada sem você esperar e materializar em um tipo de elusivo, branco de vapor. E eu não posso fazer nada contra eles. Eu não sei como lutar. Eu encontrei uma arma, mas eu estou tentando usar ela. E eu... eu estou sempre fora de pedaços. E há ainda mais deles na noite. Eles se tornam como coquedores. E eu tenho que se acarar em casa quando a noite cai. E eles me impedem de deixar este curto na cidade, Pierre. E quando eu tento deixar St. Axel, eles chegam por milhares. Eles me empurram. Se eles me empurram, eu me desperto no meu quarto e são horas, talvez até um dia inteiro. Eu sou o seu preso. Ok, vamos ouvir o outro. Ok, vamos ouvir o outro. Eu gostaria de te dizer sobre o brasil que você me deu logo depois de chegarmos aqui. Você encontrou aquele gem na peste e o criou em uma bonita peça de joelha. Você me disse que você sentiu que este peixe tinha algo especial, que ele radiou. Bem, você está certo, sabe? Ele me protege do monstros que eu te contei. Se eu toco ele contra o bairro, ele produz uma espécie de choque que violentamente repelam os gatos. Ok. Às vezes ele pode até desolver eles quando eles me atacam. Ele é tão forte que eu decidi ele nomear Rocky, já que ele é um rock. Ele é um cara sensível, sabe? Ele não gosta de bruxos explosivos. Ele não gosta de bruxos explosivos. Se eu toco uma arma no seu ear, ele pode até começar uma espécie de choque. Àquele momento, eu me sinto transportado para outra realidade. Para outra hora. Uma vez calma volta, eu tenho a impressão que ele apenas durou alguns segundos. Mas cerca de 15 minutos realmente passaram. É melhor teased, espere-me. Às vezes eu me sinto que ele é quase vivo. Ele se torna mal no final do dia, especialmente se eu faz ele trabalhar muito. Mas, hey, nada que o bom dormir não pode fixar. De qualquer forma, tudo isso é para dizer que ele me lembra um pouco de você. É provavelmente um maluco, mas eu... Eu sinto que você está assistindo por mim através dele. E isso me ajuda a me manter. Eu acho que eu vou precisar de uma corda. Já deu tempo para a gente tragar esse jogo. Esse jogo precisa urgentemente de uma... Melhorada... De update. Porque... Senão, fica muito difícil jogar assim, né? Essa porta pode ser unlocada da outra lado. Ah, tá bom. Você destranca o outro lado. É... Então... Eu acho que isso ajudaria bastante. Né? Mas, enfim. É um jogo interessante. É um jogo que... Dá para dar uma distraída. Mas, precisa melhorar bastante a otimização. Porque realmente está dando uns... Umas travadinhas. Dando umas... Umas lagadas. E isso não é legal, né? Para um jogo assim, não é legal. Mas, o ritmo dele é interessante. Né? Esse leve trás, né? Essa pegada dos clássicos. É... O gráfico não é nada nova geração, nem nada mais... É jogável, né? É jogável. Essa porta requer eletricidade. Então... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar. Dá um tapo no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Toca o sininho. Para receber notificações. E é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri. Sai daqui. Falou. Até mais. Sayonara. Tá. Ah! I wake up in this dusty, tunnel-shaped cave. It is essentially made up of some kind of light-absorbing rocks, like the ones the insides of a planet would create. I go through this hallway and come across the ghosts that haunt me. But this time, they don't try to catch me. There are also military and scientific equipment. I can't tell if they are studying or planning to attack something. A sheet of heavy smoke waits for me at the end, and it's too thick to see behind. I'm attracted like a moth is to light. The closer I get to the exit, the more I hear ringing, until I realize it's my alarm and I wake up like nothing happened, at the same exact hour as usual, 8 a.m. If somebody finds this journal, gone nuts apparently, do what you want with that. Only one destination for you? My back. Shove it somewhere warm. Despite the mess the protesters left behind, you're still offering comfort. Selene, the 30th of December, 1966. 27 is a really young fronk. The 19th of March, 1967. 27th of March, 2020. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.